A primeira derrota do time nesta temporada, perdeu uma invencibilidade já antiga no campeonato paranaense, um dia poderia acontecer. Agora, neste clássico, tem a impressão que o Paraná surpreendeu até pela ousadia, fazendo 2x0 ainda no primeiro tempo, Alex. Não, não surpreendeu não. A gente esperava a proposta de jogo do Paraná Clube. Nós tivemos um início muito ruim, um início de desatenção, e aí acabamos tomando 1x0, que dificultou um pouco. Depois tomamos um gol de uma sequência de uma boa parada no chute do Lúcio Flávio. Então, a gente já esperava a proposta do Paraná, que era jogar no nosso erro, e infelizmente nós oferecemos esses erros e eles se aproveitaram. Alex, eu gostaria que você falasse da dificuldade de se fazer dois gols num clássico, num gramado pesado, totalmente encharcado como estava, como está ainda, o gramado aqui do Couto Pereira. E em que momento estava o time quando acabou sofrendo o terceiro gol? Bom, acredito que nós éramos melhores naquele momento. Nós conseguimos buscar a diferença de dois gols. E infelizmente tivemos o lance do Pereira, com a expulsão complicou um pouquinho. Mas mesmo depois da expulsão do Pereira teve um lance, se eu não estou enganado, numa puxada pela esquerda pelo Rafa, porque a bola caiu para o Arthur e ele não conseguiu finalizar. E no gol do Paraná Clube nós tínhamos a bola nos nossos pés, era tiro de meta para nós. Então é um erro até de certa forma infantil de uma leitura errada do jogo. E o menino do Paraná Clube foi de uma felicidade imensa, mas a felicidade dele só aconteceu devido ao nosso erro, um erro de leitura num momento crucial da partida. A gente acabou oferecendo para o Paraná Clube no momento que a bola era nossa. Então realmente erros assim dificultam. E aí acabamos tomando o terceiro gol que, para buscar, a gente ainda tentou, correu, meio desestruturado e tudo. Mas aí realmente já estava um pouco mais complicado. O Alec. Os gols legais, em cima daquilo que o Marquinho desenhou no intervalo, que ele imaginou o Rafa de um lado e o Arthur do outro para puxar em cima dos dois laterais do Paraná Clube, que estavam com dificuldade de marcação. E aconteceram. Lanças que a bola chegou do lado, eu infiltrei bem e consegui fazer boas definições. Esse foi o ponto positivo em cima daquilo que a gente conversou no intervalo. Infelizmente, numa derrota, os negativos aparecem mais. E esses negativos, no caso, os erros individuais, contribuíram, evidentemente, para a derrota. Mas naquele momento que o Curitiba perdeu o Pereira, vocês e o Marquinhos também, a comissão técnica, entenderam que não era para colocar um outro zagueiro, é para continuar daquela maneira. A partir de que papo vocês decidiram isso dentro do campo? O Marquinhos decidiu. O Marquinhos puxou o William para trás. Trouxe o Robinho para fazer uma linha com o Lincoln, o Rafa e o Arthur. E o Paraná não teve chance. Mesmo depois da expulsão do Pereira, o Paraná teve o controle maior da bola, porque tinha um homem a mais. Eu fixei um pouquinho na frente, fugindo dessas duas linhas de quatro. E o Paraná Clube ganhou o jogo em cima de um erro nosso. Se esse erro não acontece, provavelmente o jogo terminaria empatado. Então, taticamente, o time se arrumou mesmo sem a substituição. O Marquinhos imaginou puxar o William e deu certo. O Paraná exigiu um pouco mais, porque tinha um homem a mais. Mas eu acredito que a gente tenha ofertado, quando o Paraná Clube tinha a bola, pouquíssimas chances para eles. Alex, o Marquinhos, volta e meia, diz que entre as variações táticas que ele faz dos sistemas durante o jogo, ele te coloca para jogar como um terceiro atacante. E até o Lincoln, questionado esses dias sobre isso, em vocês jogarem juntos ou não, ele disse que na Turquia, você muitas vezes chegou a jogar praticamente como um segundo atacante, não só como camisa 10, um organizador. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa variação de posicionamento que você tem, está acostumado com isso? Não, eu do meio para frente, eu jogo em qualquer lugar. Eu já joguei em todos os lugares, inclusive de centroavante. Joguei várias partidas no futebol turco jogando de centroavante, homem de área. Isso tudo depende daquilo que o treinador deseja, dos jogadores que ele tem à disposição no momento. Hoje é um exemplo. Ele imaginou uma situação com o Rafa aberto de um lado, com o Arthur aberto do outro, e eu chegando como um terceiro ali, um terceiro atacante. E deu certo, porque o Alex Alves e o Alex Bruno, se eu não estou enganado, é esse o nome dos zagueiros, eles estavam meio perdidos, não sabiam se eles saíam para me marcar, não sabiam se eles esperavam. E nessa titubeada deles eu consegui, em duas entradas, fazer dois gols. Então, para mim, do meio para frente, o futebol turco me deu uma condição boa de leitura, porque eu tive treinadores de países e mentalidades diferentes. Então, em vários momentos eu joguei em posições diferentes, porque esses treinadores imaginavam algumas situações. E o Marquinho tem me posto na minha posição de origem, de meia, mas o que eu sempre falei para ele e repito aqui, do meio para frente, eu me sinto à vontade em qualquer posição para poder ajudar. Alex, e o time, a gente tem percebido, tem uma facilidade muito grande de ter essa variação tática durante a partida. Como você falou hoje, foi feita uma modificação tática que deu resultado, saíram os dois gols. Depois, como você falou também, numa leitura errada do jogo, é o que aconteceu, o terceiro gol do Paraná. Então, no teu modo de ver, o Curitiba tem um jogo que ele não pode errar, que é o da final, que o Curitiba está na final do Campeonato Paranaense. Dá ainda para aproveitar esse restante de campeonato para aprimorar essa variação que o time está tendo e aí se enxergar muito bem na final da competição? Tá, nós temos que pontuar, né? Nós temos que pontuar porque na final nós já estamos. Para vencer o segundo turno fica um pouco mais complicado porque o Londrina venceu e a abertura de pontos do Londrina hoje é uma abertura grande. Então, nós temos que pontuar para tentar ainda chegar em primeiro no contexto geral. Agora, nós temos que procurar esquecer um pouco essa coisa de tática de 4-4-2, de 4-2-3-1. Esquecer um pouco também essa coisa do treinador. O treinador trabalha muito durante a semana e vocês são testemunhas. O Marquinhos trabalha demais. Ele dá as variações todas possíveis e imagináveis até em cima daquilo que o treinador adversário pode fazer. Hoje ele esperou até o último minuto porque o Toninho não tinha dado o time ainda. Agora, quando entra no campo, somos nós jogadores que temos que assumir. O trabalho do Marquinhos no dia do jogo é mínimo. E eu acredito que, por exemplo, o Marquinhos hoje na mudança dele trabalhou bem. Tanto que nós fizemos os dois gols em cima da mudança que ele imaginou no vestiário, abrindo o Arthur e o Ravo e chegando comigo por trás, que houve uma confusãozinha na defesa do Paraná Clube. Agora, para por aí, porque dentro do campo somos nós que acertamos, somos nós que erramos os passos. Ele dá o contexto. Agora, o contexto nós temos que colocar em prática. E muitas vezes nós não colocamos. E hoje os gols do Paraná Clube foram erros nossos. Erros de posicionamento e até erros de concentração. Que aí foge. Aí não tem. Aí pode ser o Cruyff de treinador que a coisa não vai se acertar. Então, eu sei que existe muito questionamento em cima do Marquinhos, mas a defesa que eu sempre faço do Marquinhos é a defesa da semana. Na semana, vocês estão lá todos os dias. Vocês acompanham. O cara trabalha muito. Agora, a responsabilidade no campo de jogo é nossa, de nós jogadores. Isso nós temos que assumir. Quando existe um erro coletivo, o grupo tem que vir assumir. Quando existe um erro individual, essa pessoa que errou tem que estar ciente, consciente de que esse erro determina um resultado. E esquecer um pouquinho dessa coisa de toda hora é 4-4-2 e parece que ninguém mais joga, parece que é uma conta. Então, é importante. Taticamente, é importante. Mas isso é muito na semana. No dia do jogo, é a qualidade de um. É uma qualidade de um drible. É uma jogada individual. É um chute como o cara do Paraná Clube, porque aquilo ali o Toninho não falou para ele fazer. Aquilo ali o menino do Paraná Clube. Não sei se ele já fez outro na carreira dele, mas o chute dele foi de uma beleza fantástica. Então, isso é importante também que a gente saiba. Essa parte tática é importante? É importante. Agora, a responsabilidade de nós jogadores era muito maior. E quando eu vim para o Curitiba, eu falei que o mais importante era o vestiário. E no vestiário você tem que ter essa cobrança. No vestiário você tem que responsabilizar. quem tem a responsabilidade. Independente se é o treinador ou é o jogador. Eu acho que nesse momento não é o treinador, porque o treinador está trabalhando muito. Então, quem está errando, quem está bem, tem que se manter bem. Quem está mal, tem que tentar melhorar. E nós todos no conjunto temos que tentar nos aprimorar, porque o ano é muito longo. Nós já estamos na final. Nós temos que ter essa consciência. Esse é um momento complicado, porque no segundo turno a gente está titubeando, perdemos um clássico. O Londrina distanciou. Mas nós temos que ter a consciência do seguinte, o primeiro objetivo já foi alcançado, que era chegar na final. E agora nós temos que nos aprimorar cada dia mais, individualmente procurar melhorar, e no coletivo ajudar, assumir a responsabilidade e ajudar o treinador, porque o treinador realmente tem trabalhado muito. O Alex, perfeito. A resposta do Alex. que o mistério pode ser alcançado,